e aí galera beleza estamos aqui mais uma vez dentro do astra e hoje eu vou ensinar vocês como medir um fusível tá ver se ele está queimado ou não nesse caso aqui é o fusível de lâmina que a gente chama tá é mas antes já dá um like aí já compartilha se você não é inscrito se inscreva tá bom se você é de algum grupo aí de carro cara manda esse vídeo lá tá bom e é isso aí então vamos lá galera é o seguinte esse aqui o fusível de lâmina na verdade você tem um multímetro existem duas formas a gente está fazendo essa medição tá se ele está se ele está queimado ou não então vamos lá primeira é o seguinte a gente vai aqui já tá aqui já no aviso sonoro tá bom mas a gente vai tirar do off e vai colocar aqui se você tiver essa opção tá aqui ó no sonoro tá e como é que a gente vai fazer vou deixar aqui ó para todo mundo entender a gente vai pegar a ponta de prova tá a gente vai encostar em um lado e vai encostar em outro e tá vendo que fez um barulhinho legal esse é o sinal que tem tá passando corrente pelo pelo fusível tá bom de uma ponta a outra é na verdade isso se chama que eu tô fazendo teste de continuidade tá bom pra vocês entender de uma forma mais fácil olha essa chave aqui ó tá eu vou colocar aqui no metal ó e aqui nessa ponta aqui onde é de metal ó aqui aqui ó vou colocar e vou colocar na ponta da chave lá tá vendo que apitou de novo é o seguinte aqui ele tá avisando pra gente também que daqui até aqui não tem nenhuma perca de sinal tá como se fosse um condutor isso é muito legal também você fazer esse tipo de teste pessoal quando você tem um fio né você tem vários fios e você não sabe para que que serve um então por exemplo é você quer saber não sei aqui dentro aqui ó da buzina tá você vai pegar o teste de continuidade o seu o seu o seu multímetro você vai colocar uma ponta e você vai chegar lá você vai chegar lá na frente né e vai ver qual que são os fios tá que desculpa eu falei errado você vai chegar primeiro na buzina você vai colocar lá aonde chega o sinal dela e você vai vir aqui pela buzina e vai colocando a ponta de prova a hora que ele apitar tá é é a hora que você descobre qual que é o fio isso se ele não tiver rompido tá isso também é muito usado quando você tem rompimento de fio também quando você sabe já conhece qual que é o mapa elétrico né você sabe que daqui até lá tem esse fio então você vai encostar aqui e até lá se não fizer o barulho você sabe que tem rompimento nessa linha tá bom é nesse fio e tem uma outra forma que é bem legal também tá que a gente vai colocar aqui ó a gente vai usar para fazer esse teste uma pilha de 1.5 volts então a gente vai vir aqui ó em voltagem a gente vai colocar 2 volts tá a gente vai colocar 2 volts né a gente coloca 2 volts vamos aqui ó só colocar aqui antes para vocês verem ó para a gente confirmar o negativo positivo a 1.46 volts tá então essa pilha tá boa para começar e como é que a gente vai fazer para testar o fusível nesse caso então a gente sabe lá que deu 1.46 volts né a gente vai pegar vai colocar aqui ó a gente vai encostar uma base aqui na pilha tá a gente vai vir aqui opa a gente vai vir aqui no negativo ó vamos colocar o negativo e vamos encostar a ponta de prova aqui ó no fusível tá escorregando aqui no no fusível vamos ver ó ó 1.46 9 exatamente 47 lá exatamente o mesmo número tá que deu no teste direto então essa é uma forma da gente testar os fusíveis tá então esse fusível aqui ele tá ok tá e eu vou ter que caçar agora o que aconteceu para mim descobrir porque minha buzinha não está funcionando valeu curtiu essa dica aí galera então compartilha custa se inscreva curta e se inscreva tá bom deixa um comentário aí valeu um abraço